A costureira é agredida na frente do neto em Vila Velha. O companheiro da vítima usou um facão para cometer a agressão. Um incêndio na Vila Rubim. A defesa civil interditou oito imóveis e 70 pessoas estão desalojadas. Por falar em incêndio, no interior do estado as queimadas estão preocupando. Em menos de 24 horas, os bombeiros combateram focos em quatro municípios. O acidente na Praia do Canto, em Vitória. Com o impacto da batida, o carro se partiu ao meio. O jovem que dirigia morreu na hora. O primo dele continua internado. A prisão de um falso motorista de aplicativo. O homem era foragido da justiça e oferecia as corridas de forma clandestina. E no TN, a gente ainda traz as opções de festas que vão movimentar a grande vitória hoje e amanhã. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Uma costureira foi covardemente agredida pelo marido no meio da rua em Vila Velha. O criminoso usou um facão para atingir a vítima. O neto da costureira presenciou toda a cena. As marcas da violência ficaram espalhadas pelo corpo da costureira de 45 anos. Ela foi atingida por golpes de facão, na perna, no braço e nas nádegas pelo companheiro dela. O homem de 35 anos ainda tentou enforcá-la antes de aplicar os golpes. A filha da senhora conta como a briga começou. Segundo ela, ele chamou ela para ir para um forró e ela não queria ir, porque ela estava vigiando o meu filho. E ele insistiu, falou que ajudaria a olhar. Aí ela foi. Aí ela falou assim, vou embora para casa porque eu não quero ficar mais aqui, não estava se sentindo bem. Aí ele já ficou mais agressivo. No meio do caminho, agrediu ela, jogou ela no chão, bateu a cabeça dela. As agressões ocorreram por volta de 3 horas da madrugada deste sábado, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. O neto da senhora assistiu tudo de perto. Aí ela foi para casa e ele foi para outro lugar, mas logo em seguida ele foi atrás. Ela estava trocando de roupa, ele agrediu ela de novo, rasgou outra blusa dela. Começou a enforcar ela, ela para se defender, arranhou ele e pegou o facão que estava mais próximo dela. Ela pegou o facão e bateu na cabeça dele. Ele foi e conseguiu tomar o facão dela e bateu nela. Seu filho tem 3 anos de idade e acabou vendo isso tudo, né? Ela disse que ele falava assim, para vovó, para, ficou pedindo para parar. Segundo testemunhas, o homem que tem uma oficina de móveis é usuário de drogas. Ele estava dormindo há 3 dias fora de casa e na noite do crime já voltou alterado para a residência. O casal que mantinha um relacionamento de 5 anos brigava com frequência. Foi a terceira vez que as agressões aconteceram. A mulher recebeu atendimento no Hospital São Lucas e depois foi levada para a delegacia da Mulher de Vitória. O homem está preso no local. O agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria. Ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado amanhã para o centro de triagem de Viana. Será enterrado amanhã o corpo do jovem vítima de acidente na Praia do Canto, em Vitória. O veículo que ele dirigia se partiu ao meio com o impacto da batida. O primo do jovem, que estava no banco do carona, permanece internado. Marcelo Sampaio, de 22 anos, permanece internado no Hospital São Lucas, em Vitória. O rapaz está acordado, lúcido, mas ainda deve passar por outros exames antes de receber alta. Marcelo é o sobrevivente do grave acidente que aconteceu na Praia do Canto hoje bem cedo. Em entrevista ao portal Tribuna Online, a mãe de Marcelo disse que o jovem é estudante de direito e também de educação física. A mãe disse ainda que o rapaz voltava de uma casa noturna em Jardim Cambori, onde trabalhava como promoter. Marcelo estava de carro com o primo, quando se envolveram em um grave acidente na manhã de hoje. A mãe de Marcelo contou que não sabe se os dois jovens ingeriram ou não bebidas alcoólicas antes da batida. Lucas Rudec Sampaio, de 24 anos, era quem dirigia o carro. Ele teria perdido o controle da direção nesse ponto, da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória. O veículo atingiu em cheio essa árvore e, com o impacto da batida, acabou se partindo ao meio. Lucas morreu no local do acidente. Já o primo, Marcelo, foi socorrido. Testemunhas chegaram a comentar que o veículo estava em alta velocidade. Diante da gravidade do acidente, não foi possível saber se as vítimas ingeriram bebida alcoólica antes do acidente. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. O corpo de Lucas Sampaio está sendo velado em uma igreja no bairro José de Anchieta, na Serra. O enterro acontece neste domingo, no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, às 10 da manhã. E morreu hoje pela manhã o mototaxista vítima de bala perdida em Inares. Ele estava internado desde o fim do mês passado. Juscelino Francisco Silva, de 42 anos, estava no ponto onde trabalhava quando levou um tiro no peito. Foi durante um confronto entre policiais e bandidos. Os criminosos eram suspeitos de roubo para fugir. Ainda pularam o muro de várias casas. Um deles foi alcançado e acabou morto. O outro foi preso. O incêndio na Vila Rubim, em Vitória. Até o momento, oito imóveis foram interditados e 70 pessoas estão desalojadas. Hoje à tarde, a Defesa Civil permitiu que alguns moradores entrassem nas residências para pegar alguns pertences. Durante a tarde deste sábado, a fumaça preta era combatida na loja de couros na Vila Rubim, em Vitória. No local, ainda existiam focos do incêndio. Uma máquina foi usada para retirar do imóvel os entulhos e materiais derretidos com o calor do fogo. A Defesa Civil de Vitória interditou oito imóveis por tempo indeterminado. Fizemos a análise de risco estrutural, onde vimos a necessidade de interditar oito edificações. No total, 70 pessoas desalojadas. A ordem era para desocupar os prédios existentes no entorno da loja. Muitos moradores saíram às pressas com os poucos pertences que conseguiram. O terceiro andar desse edifício foi o mais prejudicado. Estava eu, minha esposa e meus dois filhos em casa. E, de repente, nós começamos a ver uma fumaça vindo do interior de baixo. Aí minha esposa correu, Charles, pegando fogo ali. Quando eu fui ver o prédio, já estava cheio, já era fumaça preta. A gente tentando correr, batendo a cabeça na parede, tentando... O elevador parou. Aí Deus ajudou a gente, que nós saímos pela escada, descendo, avisando todo mundo. E, por fim, não conseguimos escapar. As primeiras informações são de que o incêndio começou em um galpão que fica no Morro do Quadro, atrás da loja. As chamas eram altas e causaram pânico em quem passava pelo local. Seis caminhões do Corpo de Bombeiros e 40 profissionais trabalharam no combate às chamas que foram controladas durante a madrugada desse sábado. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o material existente no local fez com que o fogo se alatrasse com mais rapidez. São mercadorias bastante inflamáveis, são produtos inflamáveis, como, por exemplo, couro, tecido, tine. Ou seja, muito produto no local. O incêndio rapidamente se propaga, mas, através das técnicas de combate, nós impedimos que ele se propagasse para as edificações vizinhas. Então, nós acreditamos que foi um sucesso o combate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento estava sem alvarar de funcionamento desde outubro de 2017. A Defesa Civil de Vitória confeccionou 57 autos de infração contra o proprietário. As irregularidades revoltaram os moradores. E aí eu pergunto você, cadê o dono do estabelecimento? Não vem dar uma explicação, não vem falar nada, né? E aí? Vai ficar assim? Já que não tinha autorização do Corpo de Bombeiros, como com uma loja, com produtos inflamáveis, estaria funcionando tanto tempo na Vila Rubim? Os trabalhos no local continuam até que toda a área esteja segura para que haja acesso dos moradores. A interdição é por prazo indeterminado, até que todos os escombros sejam retirados, o combate a incêndio do Corpo de Bombeiros finalize e a estrutura que corre risco atrás dessa edificação seja demolida. Então, a interdição é por prazo indeterminado. Bem, nossa produção conversou com um dono da loja de couros. Ele lamentou o incêndio e disse que espera o resultado da perícia para tomar as medidas cabíveis. E em menos de 24 horas, quatro municípios do interior do Espírito Santo sofreram com queimadas. Os bombeiros trabalham desde a tarde de ontem para conter os incêndios que atingiram matas nas cidades de Alegre, Ibitirama, Guaçuí e São José do Calçado. Em alguns desses locais, as chamas foram totalmente controladas. Já em outros, os bombeiros continuam em estado de alerta para evitar possíveis focos que possam reaparecer. Em Alegre, foi o caso de maior proporção. Por pouco, o fogo não atingiu residências. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Os casos de quedas em bueiros nas cidades podem levar as vítimas à justiça. Essa semana mostramos um menino morador da serra que levou um corte profundo na perna. Agora, uma jovem de Vila Velha também foi parar no hospital depois de cair num bueiro. Os prejuízos são visíveis. Ferimentos no rosto, principalmente no lado direito, quatro dentes quebrados e quatro pontos nos lábios. A jovem Monara estava voltando para casa no bairro Ariberi, em Vila Velha, na noite da última terça-feira, quando a roda dianteira da bicicleta ficou presa numa boca de lobo na esquina da casa dela. A queda foi inevitável. Quando ela se deu conta, já havia batido o rosto no chão. Só vi quando o meu rosto bateu no chão. Sangrando muito, com os dentes quebrados, sentei no meio fio e aí os populares me ajudaram. Essas fotos são do dia do acidente. Nessa imagem dá para a gente perceber direitinho que há espaços entre as estruturas de ferro. Foi num desses espaços que a roda da bicicleta de Monara ficou presa. Eu quebrei quatro dentes aqui, esses da frente. Tomei quatro pontos aqui no meu lábio. Eu não quebrei o osso. Graças a Deus eu não quebrei, não machucou minha cabeça. Eu só fiquei com o rosto bem ralado, bem machucado, roxo, inchado. Agora que desinchou um pouco. E machucou muito a minha boca. Nessa semana, o TN mostrou o caso do menino de oito anos que caiu dentro de um bueiro no bairro Chácara Parreiral, na Serra. O pequeno Paulo Vitor teve um corte profundo na perna e, por isso, não consegue nem ficar em pé direito. De acordo com os moradores, o bueiro estaria aberto há mais de seis meses. Nesses casos, a vítima pode entrar com uma ação contra o poder público e relatar todos os danos que sofreu, tanto morais quanto materiais. Primeiro de tudo, tem que avaliar o local. Se ele foi uma omissão do Estado, pegar fotos, imagens, vídeos, às vezes tem alguma câmera que demonstre como foi o caso, testemunha que presenciou alguma coisa. Depois, pegar o laudo médico, fazer avaliação, qual foi o tipo de dano estético, quebrou o arcado adentário, tudo isso para munir ela de provas para poder procurar a justiça. É o que Monara pretende fazer. Mesmo que o problema da boca de lobo tenha sido resolvido aparentemente de forma paliativa, ela vai correr atrás de justiça. Vou com certeza pedir os danos materiais, porque eu vou gastar dinheiro para reconstruir a minha boca, meus dentes e também danos morais. As prefeituras de Vila Velha e da Serra disseram que já fizeram os reparos nos bueiros que causaram os acidentes. A Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim prendeu um foragido da justiça que se passava por motorista de aplicativo. Tiago Boechat Paiva, de 35 anos, era integrante de uma quadrilha especializada em roubos no sul do estado. Além disso, ele já responde por 12 processos criminais. Tiago se passava por motorista de aplicativo, mas oferecia o transporte clandestinamente em um ponto de cachoeiro. Uma passageira aceitou a corrida e acabou reconhecendo Tiago. Ela acionou a polícia sem que ele percebesse e a abordagem aconteceu. Tiago já foi encaminhado para o presídio. E a seguir, as opções de festas para aproveitar essa noite de sábado. A gente volta rapidinho. Fica junto que contigo me amarrou Pois deu certo o sabor que me atrasou Você ainda não decidiu como aproveitar a sua noite de sábado? A gente te dá algumas dicas da nossa agenda cultural. Sábado à noite, mas ainda dá tempo de curtir. Daqui a pouquinho tem espetáculo lá no Teatro da UFES. A atriz Cristiane Torloni chega em Vitória e apresenta o espetáculo Masterclass. É a partir das 9 horas da noite. Todos bem? Todos me ouvindo bem? Um dos MCs mais estourados do funk desembarca na serra. O cantor Kevin O'Kris traz os grandes sucessos para a boate Number One. E Domingão também está cheio de atração boa. Tem até evento com entrada gratuita lá em Viana. E com atração nacional. Quem sobe no palco amanhã é o cantor alemão do forró, além de outras atrações. O grupo Bom Gosto escolheu Vitória para a gravação do DVD. E se liga nos convidados da festa. Turma do Pagode, Pericles, El-Chan, Xande de Pilares, Lennon e o grupo Funk Samba Clube. Eu tenho vivido num mundo de mortes. Eu vi pessoas que eu amava morrerem. E tem estreia nas telonas. É o filme Rambo até o fim. O tempo passou para Rambo. Agora ele vive recluso e trabalha em um rancho. Sua vida antiga, marcada por lutas violentas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu instinto. Quero que lhes saibam que a morte está chegando. Aguenta coração com tanta atração boa, hein? Eu vou ficando por aqui e te espero sábado que vem. Até lá! Isso aí, começou sentado e levantou, né, Sazinha? Levantou para o sábado, a Carol. Isso aí, Carol. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia. Boa noite, um ótimo final de semana e até segunda. Boa noite, um ótimo final de semana e até segunda. Só não é bom quando você diz que vai embora.